Esta ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaraca Que mora na ilha de Itamaraca Ô cirandeira andeia Ô cirandeira andeia A lua nos segue tão linda Na rondada madrugada Mas a luz não rompe a noite Dos cabelos da amada E eu nem sei mesmo se é bela Pois a minha namorada É muito mais encantada É muito mais encantada que ela Que ela Ô cirandeira andeia Ô cirandeira andeia Minha ciranda não para Não para de cirandar Para quem canta o seu canto Pra onde quer me levar Roda na rua da infância Nos olhos de quem me lembro E nas fogueiras de junho E nos mitos de dezembro Seus versos falam de risos Saudades, tristeza e flor Mas enfeitam mais bonitos Pra cantar o meu amor Minha amada é feiticeira Me prendeu com seu olhar Deu-me prendas de ternura Mal me quer de bem amar Pois a mão sobre o meu peito Onde dói meu coração E em flores claras de sonho Se desfez a solidão Minha ciranda não para Não para de cirandar Para quem canta o seu canto Pra onde quer me levar Roda na rua da infância Nos olhos de quem me lembro E nas fogueiras de junho E nos mitos de dezembro E em tantas voltas me perdem Que já não posso contar Se estou morrendo aqui mesmo Ou no derradeiro mar O cirandeira andeia O cirandeira andeia O cirandeira andeia Esta ciranda quem me deu Foi dia que morava A ilha de Tamar Para boxeiras-se Depois Até amanu Amém 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 Amém